Eu Quero Seus olhos colidiram com meu ego E se tanto amor é cego A descrença faz ele acordar Teus olhos não olham nos meus olhos Teus beijos não conseguem esconder O tédio te fazendo companhia Desfazendo a fantasia Me ensinando a te perder Vai, andorinha voa Vai, vai cruzando o céu Não se prenda por mim, não hesite Vai depressa, não rasgue o convite Antes que eu me arrependa outra vez E te peça pra ficar Vai, andorinha voa Vai, vai, vai cruzando o céu Pode ser que a distância te mostre a verdade Quem é que te ama no fim Pode ser que essa busca te traga De novo pra mim Meus olhos já não olham nos meus olhos Teus beijos não conseguem esconder O tédio te fazendo companhia Desfazendo a fantasia Me ensinando a te perder Vai, andorinha voa Vai, vai cruzando o céu Vai, andorinha voa Vai, vai cruzando o céu Vai, andorinha voa Vai, andorinha voa Vai, andorinha voa Vai, vai cruzando o céu Pode ser que a distância te mostre a verdade Pode ser que a distância te mostre a verdade Não se prenda por mim, não hesite Vai depressa, não rasgue o convite Antes que eu me arrependa outra vez E te peça pra ficar Vai, Andorinha, vou Vai, 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 vai cruzando o céu E te peça pra ficar